Oi para todos, essa semana está sendo uma semana bem complicada, bem agitada aqui, vocês estão vendo, estou até modificando um pouco o cenário aqui da garagem onde eu gravo os vídeos indoors e além disso estão rolando duas possibilidades de fazer um vídeo legal, participar de um outro canal de charutos aqui nos Estados Unidos e também fazer um review super especial no outro sábado, dia 9, dia 16, então o tempo ficou meio apertado e eu não vou fazer um vídeo de review daqueles temas que normalmente eu trato essa semana para colocar no ar no sábado, dia 2, ao invés disso, ao invés desses vídeos tradicionais, eu resolvi fazer uma outra coisa para manter a consistência do canal e principalmente em respeito aos assinantes que já esperam um vídeo no sábado de manhã. Eu vou fazer uma live, vai ser no mesmo horário, 11 da manhã aí no Brasil, eu vou simplesmente sentar aqui, fumar um charuto e bater papo com quem aparecer. Se você ficar interessado, mande aqui nos comentários uma pergunta, um tema, uma sugestão, uma reclamação, o que você quiser já colocar na pauta da live, não se acanhe, coloque aqui nos comentários, compartilhe com quem você conhece, para a gente poder ter uma interação legal nesse sábado agora, dia 2, às 11 da manhã. Eu vou também no YouTube, logo depois de colocar esse vídeo no ar, eu vou já programar a live, então já vai aparecer o lembrete, já vai aparecer a notificação a respeito da live, então se você não assinou o canal ainda, aproveite agora, assine, clique no sininho para não perder a notificação dessa live e dos próximos vídeos, que certamente virão no novo estúdio aqui na garagem, tá legal? Conto com todos vocês para participarem dessa live, vejo vocês de novo sábado, dia 2, às 11 da manhã. Até lá, e fumem bem!